Como avaliar melhorias a serem feitas na nossa rotina? E eu quero te pedir algumas dicas de como manter a minha rotina em dia. Porque não, não vale a gente colocar um monte de coisa pra fazer e não fazer, né Dani? Procrastinar, que era o que a gente tava falando, cara. É isso aí, cara. Eu acho que assim, tão importante quanto planejar é refletir. Então, poxa, eu gosto de planejar a minha semana no domingão à noite. Eu já abro a agenda ali, tenho os compromissos da semana, tenho as coisas que eu preciso fazer, eu vou montando ali. Mas eu faço uma reflexão no final de cada dia e escrito isso. Eu escrevo isso a lápis todo dia, de noite. E no final da semana eu olho pra semana e eu vejo o que eu consegui fazer, o que eu não consegui fazer. E quais foram os resultados das ações principais que eu tinha planejado pra essa semana? Porque se eu não estou conseguindo, se eu estou fazendo e de repente não tá tendo o resultado que eu gostaria, talvez eu precise fazer pequenas adequações. Não é mudar tudo, não é mudar a estratégia por completo. Mas se eu preciso fazer algum tipo de adequação, o tamanho dos horários, o horário das tarefas e tal, eu preciso fazer essa alteração pra que eu continue criando essa rotina que eu consiga fazer e que consiga me dar resultado. Se eu estou agendando uma tarefa num espaço de tempo que não dá certo e eu não conseguir fazer, eu não vou manter essa rotina durante um tempão pra ver se eu consigo. Se não tá dando certo, eu preciso mudar. O que tá dando muito certo, talvez eu possa aprimorar, eu posso dar um jeito de fazer um pouquinho mais das coisas que estão me trazendo um resultado mais bacana. Se tem alguma coisa que eu não fiz essa semana, dá pra eu encaixar na semana que vem mais as coisas que eu já tenho que fazer? Isso é uma coisa super importante, né? Aquelas bolas que a gente chuta lá pra frente, às vezes a gente não anota. Era uma tarefa, eu comecei a fazer, não fiz, não reagendei a tarefa. Então tem um... Na minha agenda tem um negocinho aqui que é prioridade pra amanhã. Se eu não faço alguma coisa hoje, vamos supor que eu tinha uma tarefa que a gente quase não gravou hoje, né? Então, poxa, ia ser no finalzinho ali a prioridade pra amanhã, eu preciso gravar um podcast essa semana. Porque eu não consegui fazer hoje, na data que tava prevista. Eu não vou esperar o fim do mês pra perceber que, caramba, não falei com fulano. Quando eu tô olhando o mês inteiro ali, eu falo, putz, na segunda semana eu não consegui falar com o Leandro. E aí eu não anotei, passou a terceira, passou a quarta. E agora? Pulou um mês inteiro. Então se eu não faço essa reflexão, né, de o que que tá dando certo, o que que não tá dando certo pra eu corrigir, né, ou pra eu melhorar, o que eu não consegui fazer, pra eu fazer nos próximos dias, pra não ficar sem ser feito, né? Então a reflexão em cima do planejamento e da execução é extremamente importante pra eu criar uma rotina que eu consiga entregar, né? Porque qual que é a dificuldade das pessoas que vão tentar criar uma rotina, Lê? As pessoas leem uns livros, né, tipo assim, ó, Milagre da Manhã, né? A pessoa tá acostumada a acordar às sete da manhã, daqui a pouco lê um livro que manda eu acordar às cinco. E fazer uma sequência enorme de coisa que eu não estou acostumado. Caramba, bicho! Eu não vou conseguir fazer tudo isso na primeira semana. Eu não consigo nem acordar todo dia às cinco da manhã, se eu tô acostumado a acordar às sete, se eu começar a acordar todo dia às cinco, eu vou ficar um bagaço durante o dia. E aí nem o que eu tava conseguindo fazer eu vou conseguir, né? Porque eu tô com duas horas menos de sono por dia, né? Então se eu monto uma rotina muito diferente da rotina que eu tenho, e eu não vou calibrando pra ver se eu consigo fazer ou não, daqui a pouco eu abandono a rotina inteira e volto a como era. É melhor eu ir colocando um hábito, outro hábito, um ajuste, mexo um pouquinho na agenda pra caber um negócio novo. Mas eu não mexo em tudo de uma vez só. As pessoas, elas começam a fazer umas mudanças super drásticas, que é impossível de ter a consistência que você falou. E aí não é que eu vou parar de acordar às cinco da manhã, eu vou parar de fazer tudo que eu tava planejando. Ah, como tava antes, tava melhor. Não tava sofrendo tanto assim. Então se você quer começar a acordar um pouquinho mais cedo, se hoje você acorda às sete, coloca seis e meia, seis e quinze, e tenta não usar o soneca, já é um negócio que, poxa, de repente eu chego meia hora mais cedo, de repente dá tempo de eu planejar melhor o meu dia. Coloca ali como você quer aproveitar essa meia hora da manhã. Agora, se você, de sete você vai pra cinco, e aí você vai, você não faz exercício, você não medita, você não lê. Você se obriga a fazer essas três coisas na parte da manhã. Você tá moído. Cara, seu dia já começa tudo torto, tudo ao contrário. E aí você sai se arrastando pelo resto do dia. Então, não acredita em fórmula pronta desse jeito. Vai construindo a rotina. É melhor do que pegar uma rotina qualquer que alguém falou pra mim que é boa. É boa pro cara que fez a rotina. Funciona pra ele. Não tenho certeza se funciona pra mim. Uma frase que é muito bacana, cara. Principalmente ligado a essa questão aí de cinco horas da manhã. Não é sobre que horas você acorda, é sobre o que você faz no tempo que você tá acordado. Porque tem muita gente que não tá conseguindo ter o resultado porque tá jogando tempo fora fazendo um monte de coisa que não serve. Agora, se eu corto o Instagram, se eu corto as distrações, se eu paro de fazer um monte de coisa que não me dá resultado e eu começo a fazer coisa importante no lugar, não preciso acordar mais cedo. Faz sentido, Lê? Total, cara. Se não eu acordo mais cedo e começo a procrastinar desde cinco da manhã. O que que mudou? Pouca coisa, né? Na verdade, assim, o lance é essa autoanálise, né, cara? É você olhar pro teu dia ali. Cara, e às vezes pro amigo ouvinte pode ser uma coisa que tá um pouco fora da realidade. Então, ao invés de analisar o dia, analisa o período. Você vai almoçar? Como é que foi minha manhã? O que que eu fiz aqui que, pô, eu senti que vai gerar deslocamento? Eu senti que, cara, funcionou. O que que eu não fiz que eu poderia ter feito pra gerar deslocamento? Pra gerar resultado? Pra você começar a encontrar, né? O Dani tá citando muito o Instagram, porque o Instagram, TikTok, mídia social, é um ladrão de tempo mesmo, né? Por quê? Porque você entra no aplicativo e você tem recompensa imediata, você tem dopamina, serotonina sendo liberada. Então, você fica feliz, cara, de ver uma foto legal, de ver um vídeo legal. A parada é criada pra isso, pra te prender lá, né? E a cada três stories, um anúncio. A cada três stories, um anúncio. Então, assim, você vai pro ambiente que você não tem muito controle e é meio foda. Quando você começa a fazer essa autoanálise, você fala assim, opa, peraí. Ó, cara, não tá funcionando. E essa lista aqui de prospect que eu peguei, eu fiz 15 tentativas de contato e não consegui nenhum. Pô, será que essa lista não tá errada? Porque você gastou a manhã inteira ligando pra 15 pessoas e não conseguiu conexão com nenhuma. será que você não tem que investir um pouquinho da tua tarde em melhorar a qualidade dessa lista? Quer ver uma coisa que impacta muito? E os vendedores não fazem, cara. Quando você termina uma reunião com cliente, seja uma reunião de levantamento de necessidades, uma reunião de apresentação de proposta, cara, avalia a reunião. Não pega e simplesmente vai pro próximo passo. Não, deixa eu ver a próxima atividade. Não, cara, peraí, como é que foi? Como é que foi a minha ligação? Se você usou, por exemplo, o RDCRM, você faz ligações pelo CRM, você consegue escutar. E aí você vai entender aonde você usou o termo errado, aonde você usou, aonde faltou, por exemplo, ali um argumento melhor, aonde apareceu uma objeção e você não conseguiu contornar da forma correta. Porque o teu desenvolvimento depende muito dessa análise. e essa análise é trabalho. Ela não é perca de tempo. Você está trabalhando, porra. Você está se desenvolvendo, você está se autoanalisando. E aí a autoanálise vai levar você para um lugar de desenvolvimento pessoal. Então você puxa, eu estou com dificuldade em objeção. Você vai começar a procurar conteúdos de objeção. Pode ser livro, pode ser texto de blog, pode ser um podcast. A gente tem vários episódios de objeção aqui. Pode ser um vídeo no YouTube. Às vezes você está assistindo a gente no YouTube porque você conheceu o canal procurando um conteúdo e achou o nosso, o nosso canal. Então assim, quando você se depara com uma dificuldade e você torna ela real, ou seja, você para para se concentrar, e você fala assim, cara, eu preciso de ajuda, você está indo para um campo de desenvolvimento pessoal e aí você vai procurar ajuda para se desenvolver. O grande problema, na minha concepção, até para encerrar esse episódio, cara, é o lance de quando eu estou vivendo a vida no piloto automático, eu não paro para fazer pequenas evoluções que causam um puto impacto. entende? Vou dar um exemplo aqui, vou fugir da área de vendas, né? Vamos supor que você está num trabalho, está numa atividade e você ganha 5 mil reais por mês, né? E aí, cara, você está ganhando 5 mil reais por mês e você é um cara que, cara, quer fazer o investimento e tudo mais e você reserva 10%. Você guarda 500 reais todos os meses. E aí, porra, sua vida evolui e tal, não sei o que, daqui a pouco você está ganhando 7 mil. E aí, o que acontece? Você sobra o teu padrão de vida, você continua investindo os 500 reais, mas, cara, você poderia estar investindo 700. Se você parasse para analisar, gente, de novo, exemplo super simples. Peraí, se eu subir o meu orçamento, por que eu não seguro um pouquinho para fazer um pezinho de meia maior? A gente não para, a gente está vivendo no automático, a gente, quantas vezes a gente não faz algo que a gente não sabe porque fez, mas a gente fez. A gente não se questiona. A gente não... Então, assim, o lance do que o Dani está trazendo de para melhorar a rotina você precisa fazer uma avaliação é uma avaliação sua. E aí, você pode conversar com os teus colegas de trabalho para entender o que eles estão fazendo. Essa é a segunda forma de você conseguir melhorar a tua rotina. Chega no cara que está vendendo bem para o segmento que você quer atuar e fala assim, cara, conta um pouquinho por que você fez essa venda aqui para o cliente X? De onde ele nasceu? Como você prospectou? Como é que funcionou? Você começa a se colocar numa posição, né, Dani? De muita clareza daquilo que você faz e daquilo que você tem que fazer. Isso impacta na tua rotina, no teu desenvolvimento profissional, né, cara? É isso aí, cara. E a gente pode modelar as outras pessoas, como você falou, olhar a rotina de outras pessoas e entender o que que eles estão fazendo que funciona, né? Eu posso observar o que que eu não estou conseguindo fazer da minha rotina, né? E aí fazer uma análise, cara, é super importante, né? Por que não estou conseguindo fazer tal coisa? Geralmente, vem uma desculpa, a primeira desculpa, ela geralmente é uma desculpa meio furada, né? Ah, não deu tempo, não sei o que. Poxa, então, é uma atividade importante? Vamos reservar mais tempo. Se você colocasse mais tempo, você ia fazer? Essa é uma outra reflexão. Se eu tivesse todo o tempo necessário para fazer essa tarefa, eu ia fazer? Ou mesmo assim, eu não ia fazer? Porque talvez não seja a falta de tempo. Essa é a resposta automática que a gente dá para não olhar o que que está impedindo a gente de fazer de fato. Se você reflete, daí você vê, poxa, talvez eu não me sinta preparado para fazer, né? Se você começa a olhar algumas coisas mais para baixo, você pode começar a planejar, né? O que precisa ser feito anteriormente para que você comece a executar o que você sabe que vai te dar o resultado. E aí, o que você achou desse podcast? E se eu te contar, tem muito mais conteúdo relacionado a este tema lá no Spotify para você consumir. Então, eu quero fazer dois convites para você. O primeiro deles é para você conhecer aqui embaixo o nosso programa de aceleração de vendas, o treinamento onde eu e Daniel Mestre vamos te mostrar o método dos super vendedores durante 15 semanas online e ao vivo. Exatamente. Eu e o Dani vamos falar com você ali simultaneamente. E o segundo convite é claro para você assistir ou ouvir o episódio completo. Também tem link na descrição. Tamo junto? Então vai lá, aqui embaixo e a gente se vê daqui a pouco. o segundo convite.